Ana Jara é arquiteta, cenógrafa e investigadora em estudos urbanos, é cofundadora do Ateli Artéria, onde desenvolve uma prática prospectiva, exploratória e usando metodologias de investigação-ação, num enquadramento interdisciplinar para criar projetos e programas de intervenção urbana a partir da relação com os lugares e das necessidades e desejos das comunidades. Foi professora de arquitetura na Suécia e desde 2018 é vereadora da Câmara Municipal de Lisboa. O que significa para você a atuação direta no terreno? Bom, significa mesmo ir com o corpo para lá, em primeiro lugar. A cidade tem uma vida. Eu acho que esse reconhecimento do lugar a partir dessa vivência do espaço, com tudo o que ele inclui, que são as pessoas e as vidas e as relações e as vizinhanças e toda a circulação que há num lugar é muito importante. A artéria começou muitos dos seus projetos indo para sítios determinados e tentando perceber o que é que ocorria ali, não é? Não foram coisas muito pré-programadas. Diria que até certo momento tivemos essa metodologia um pouco antropológica, vá, de ir para os lugares e escutar. Portanto, eu acho que começa aí. Depois, claro, mistura-se com... Para um arquiteto, há sempre uma ideia de cidade vista a partir de cima, não é? Do plano, do projeto, do urbanismo. E, portanto, no nosso caso, isso misturou-se com essa perceção, uma perceção do corpo com a perceção da própria arquitetura, da lente da arquitetura, não é? Que é do desenho e da perspetiva de uma planta, de um plano. Misturando as duas. Existe algum tipo de relação entre o trabalho realizado no artéria e o seu particular de vereadora da Câmara? Isso relacionado às vantagens e aos desafios, não é? Entre a articulação da iniciativa pública e da iniciativa privada. Eu acho que chego à cara com uma florente sentada numa cadeira da política. porque sou lisboeta, fiz um... Sou lisboeta com uma origem vado de Angola e, portanto, a minha família veio desse momento, não é? Em que se estava a fazer o processo de descolonização e, portanto, chegou a esta cidade nova. Eu sou a primeira lisboeta da minha família e, portanto, toda a minha vida tentei relacionar-me com uma cidade a partir, não sei, de muitas referências, não é? Que existiram sempre na minha família e na minha vida que não eram estas. Pronto. Para dizer que, depois do processo de entrar em arquitetura, relacionar-me com uma disciplina que é de relação com o espaço, com a cidade, com o urbano, até desenvolver um trabalho com... Pronto, indo para fora, eu estive sete anos fora de Portugal a trabalhar na Holanda, estive em Londres também, e depois de regressar e fundar o Ateliê Artéria, foi uma grande viagem, não é? A artéria tem tudo, a artéria começa como uma prática que tem Lisboa como o seu lugar, não é? Portanto, é uma prática de relação com um momento específico de Lisboa, era 2010, 2011, portanto, era muito diferente do que é atualmente, não é? Portanto, o Ateliê foi evoluindo até encontrar outras formas de trabalhar, mas na altura especializou-se em reabilitação, portanto, ia para lugares que tinham essa necessidade quanto a nós, não é? E, portanto, houve sempre uma... Só para ir de encontro um pouco à pergunta, houve sempre... Depois daí, até ao caminho de chegar a um lugar de poder decidir politicamente sobre o destino da cidade, não é? Por meio da democracia e do voto e da palavra, acho que é uma... Acho que se não tivesse feito este percurso, também não seria inclinada para a política ou a política inclinada para meter ali também, não é? Porque há uma visão política, obvia, que eu fui concebendo ao longo do tempo, da cidade, que é diferente, talvez, da política como ela é vista pelas políticas profissionais, porque uma pessoa que esteve envolvida com ativismos, com um trabalho da artéria que partia muito do financiamento, da autoproposta, do ir para os bairros, de fazer trabalhos com a comunidade, é com certeza muito diferente do... Sou com certeza muito diferente da maioria das pessoas que estão nos cargos políticos. Desejavelmente deveria haver uma diversidade muito grande, acho eu, para conseguir comportar todas as capacidades humanas e todos os entendimentos, mas não é verdade. Portanto, sim. Como ocorre a seleção das comunidades onde a artéria agua? Bom, eu diria que em um primeiro momento a artéria atuou na comunidade em que estava localizada, ou seja, o ateliê localizou-se e localiza-se no centro da cidade, entre duas realidades, que é a Baixa Combalina, que é uma cidade muito representativa do poder, tem os ministérios, tem uma série de... Tinha, agora já não tem. Agora já... Na cidade global já são outras coisas, discotecas e restaurantes, etc., mas tinha o Terreiro do Passo, que é o centro, vá lá, do poder da cidade, e a Moraria, que é um bairro que fica na colina na encosta norte do Castelo de São Jorge, que é um bairro muito diferente. Portanto, é um bairro que tinha uma vida muito particular, muito popular, muito... Com grandes dificuldades e problemas de habitabilidade, e foi por aí que nós começámos, não é? Na comunidade que estava, aquela que... Com a qual interagíamos diariamente, cotidianamente, e começámos a fazer... A colocar questões a partir daí, não é? A relacionar-nos com as pessoas que encontrávamos, a relacionar-nos com as entidades, associações, cooperativas, etc., que nós encontrávamos, os coletivos, e, portanto, o primeiro trabalho nasceu aí com uma associação que é Renovar a Moraria, e foi o edifício manifesto, portanto, era um manifesto construído sobre a reabilitação, a não reabilitação destes espaços vá menorizados da cidade, não é? O bairro da Moraria era uma realidade oculta, neste momento está gentrificado, portanto, passámos de uma coisa para outra, as pessoas tinham medo de entrar lá. Portanto, essa relação com as comunidades foi feita sempre muito numa perspectiva daquilo que nos acontecia, não é? Dentro de determinados lugares que frequentávamos, estou-me a lembrar também do projeto Avenida Intendente, acho que é paradigmático, porque ele nasce de uma rua, da frequência que nós fazíamos de uma rua, a determinada altura começámos a perceber que passava muito pouca gente nessa rua, a rua é uma rua muito estreita, é a rua mais longa dentro do plano da cidade, é limitada, tem uma paralela que é a Avenida Almirante Reis, que é uma das grandes avenidas de Lisboa, tinha uma praça que estava a ser reabilitada pela Câmara, que é a Praça do Largo do Intendente, e tinha uma frequência obviamente diferenciada do resto da cidade de Limítrofe, e que bares e outras questões que ali e que emergiam e que eram difíceis de lidar, os políticos têm alguma dificuldade em lidar com aquilo que não é luminoso, não é? Aquilo que é mais obscuro. E, portanto, nós entrámos com essa comunidade e começámos a desenhar um projeto com eles que partiu exatamente desses diálogos, dessas conversas, com essas pessoas que tinham os bares, que tinham tido os bares, que frequentavam os bares, etc. Então, nasceu um projeto que nós gostámos muito de fazer, que se chama Avenida Intendente. Avenida que era a Avenida Almirante Reis, Intendente Carol Largo, e nós chamámos a esse espaço durante um tempo, o tempo que o projeto durou, porque ele foi um projeto temporário, mas deixou coisas, deixou marcas, deixou... Chamámos-lhe Avenida Intendente e ele propunha, propôs e gerou com os bares projetos que eram no fundo de remate devado aquela realidade e com coisas que as pessoas reclamavam, poder ter reclames na rua, etc. Eram portas que não tinham reclames, porque eles não sabiam... Era muito complicado licenciar um reclame, portanto, nós fomos licenciar os reclames e fizemos processos de reclames, etc., luminosos, com luz, etc. E criámos outros. Então, eram bares com nomes interessantíssimos e bares tinham desaparecido também com nomes. Criámos um... portanto, os reais que eram o Tominho, o... Ai, agora já não me lembro. Tasquinha... Era uma tasquinha, pronto. Criámos os reais, mas depois os oníriques, os que já tinham existido, tínhamos vários. Tínhamos o Istambul, tínhamos o... Aristóf, recolecionámos uma série de memórias e criámos reclames e colocámos lá como desenho urbano, como peças de desenho urbano, como peças de criar uma outra escala, uma outra urbanidade, de ligação entre a praça e a rua, que começava muito estreita e escura, etc. Portanto, criámos uma... no fundo, uma instalação urbana para... Foi muito emocionante esse trabalho. As pessoas choraram no dia em que aquilo abriu porque nunca tinha ninguém feito nada por elas, ou seja... Para nós também foi muito emocionante isso. perceber isso. E, portanto, esta comunidade, sim, foi incluída, embora depois tenha dissolvido porque a cidade transformou-se muito, não é? Portanto, não foi um projeto tão bem sucedido assim que pudesse fazer permanecer aquela comunidade tão fragilizada. Enfim, mas foi uma tentativa e, como outros que fizemos que fizemos e com o qual estabelecemos também relações particulares. Estou-me a lembrar de outra comunidade que nós até gerámos que tem a ver com a Rede de Artes e Ofícios de Lisboa que foi um projeto que começou porque nós trabalhávamos com carpinteiros e os carpinteiros estavam a desaparecer e nós pensámos então, mas o que é que queremos fazer? Temos que fazer qualquer coisa porque os arquitetos que trabalham em realização precisam de carpinteiros. fizemos uma primeira rede que é a Rede de Carpinteiros de Lisboa depois fizemos a Rede de Artes e Ofícios e de repente ligámos uma série de pessoas de diferentes ofícios mas que têm as suas oficinas na cidade de Lisboa criámos um mapa com isso e ligámos e construímos uma comunidade porque nesse caso é uma visão que eles não tinham e que passaram a ter e passaram a poder trocar serviços ter consciência de que tem um colega ao lado que pode ter uma oficina maior e portanto pronto e cria acesso cria trabalho cria uma série de coisas que estão fora do controle nosso até mas dessa ideia e depois também uma ideia de outras comunidades a comunidade de arquitetos a comunidade científica a comunidade política enfim nós quisemos sempre muito atuar em diferentes âmbitos e com diferentes comunidades e fomos uma espécie de também ateliê camaleão que tentou comunicar o mais possível com o mundo e isso foi 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 muito assumido desde o início não é? essa ideia de comunicação foi muito importante para o ateliê e foi muito absorvente também termos que criar maneiras de comunicar diferentes das da nossa disciplina etc portanto para trabalhos um bocado diferentes considerações sobre o nosso trabalho que não eram muito favoráveis etc portanto porque já não era um trabalho clássico de arquitetura onde é que nós estamos nós estamos a comunicar com vários médios e com vários meios e situadas num espaço muito amplo portanto a ligar várias coisas e com várias comunidades e acho que sim foi um pouco essa tentativa Quais as formas de incentivar a participação da comunidade na elaboração de um projeto de partilha? Quais as formas? Muitas formas eu acho que houve várias formas nós acho que começámos por conviver com grupos de pessoas organizadas em associações ou em estruturas locais fomos à procura delas na moraria e o nosso primeiro trabalho foi o edifício manifesto com a associação renovar a moraria que era um manifesto sobre reabilitação urbana que não era feita na altura e que portanto nós criámos uma maneira de o fazer e fomos à procura de fundos e de fontes de financiamento para o fazer portanto esse diria que foi um primeiro momento depois também trabalhámos com questões muito singulares questões de bairros em que fizemos a compuntura urbana por exemplo ou seja casa a casa entendendo cada realidade e cada problema e cada questão colocada e inventando um processo ou um micro processo para o resolver e comunidades também se pode dizer comunidades de arquitetos ou comunidades científicas ou políticas também acho que comunicamos sempre muito com essa realidade com realidades diversas adaptámos-nos sempre a comunicar e o ateliê também nasce dessa vontade de se comunicar era uma coisa muito forte no início continua a ser que é uma forte capacidade de comunicar e quando falamos de comunidades também de certa forma posso dizer que foi uma procura de encontros com comunidades de arquitetos com comunidades científicas com a comunidade política portanto foi uma foi uma grande vontade de comunicar que também teve presente na gêmeos do ateliê e que desde o início foi criámos um site muito diferente dos sites de arquitetura um site que podia ser quase artístico mas enfim não era nada praticável não era nada parecido com aquilo que era um site de arquitetura portanto tivemos alguns projetos que comunicaram muito bem também eu lembro-me da agulha num palheiro que era um site de casas para reabilitar pronto ia pescar banco de casas para reabilitar Lisboa fizemos várias plataformas tivemos uma rede de artes e ofícios também de Lisboa que junta uma série de artífices feita numa altura em que Lisboa estava a perder muita gente e muitos artífices estavam a mudar de localização para a periferia portanto também uma comunidade fizemos sim fizemos essas abordagens à cidade diria singulares também com internalidades diferentes e agregando pessoas que à partida não era expectável estarem agregadas estou-me a lembrar desse momento da rede de artes e ofícios de Lisboa em que nós ligámos uma série de artífices que não estavam ligados portanto eles próprios começaram a ficar ligados a partir dessa rede dessa perceção dessa ideia da existência de uma rede que é fictícia mas que é propulsora de conexões e de projetos e de interações entre várias pessoas criar várias dinâmicas entre elas Então de alguma forma a interferência da comunidade ela muda um pouco os rumos do projeto durante a sua execução ou você diria que não e se sim de que forma isso acontece Sim claro claro que muda muda sempre como eu disse no início nós muitas vezes íamos para o terreno com desejos de fazer qualquer coisa não uma coisa específica portanto essa ideia abre-se com diálogos com perspetivas do outro e chegando ao outro estou-me a lembrar por exemplo de um trabalho que fizemos que é a Avenida Intendente foi um trabalho que foi sobre uma rua que é a Rua do Bem Formoso que tem nas imediações uma grande avenida que é a Avenida Almirante Reis e é uma rua muito estreita onde raras as pessoas passavam é a rua mais comprida de Lisboa portanto tem menos saídas e as pessoas não passavam ali e então começámos a olhar para aquilo e aquilo tinha de facto uma vida diferente muitos bares noturnos muita vida relacionada com questões que são problemas que são consideradas como problemas para a cidade nomeadamente prostituição e uso de drogas portanto aquilo para nós era um universo interessantíssimo e a Câmara começou a fazer uma obra no Intendente que é um largo e aquelas pessoas começaram a ser todas alvo de uma certa perseguição levada não as queriam ter lá e nós gerámos esse processo como uma crítica a isso chamando Avenida Intendente à rua e criando um processo que articulou uma série de oficinas em que nós recolhíamos as histórias das pessoas havia ali bares há 30 40 anos com histórias e com histórias para contar as pessoas tinham trabalhado ali a vida inteira e não queriam sair como é óbvio porque estava ali o seu ganha-pão e a sua história o seu lugar na cidade recolhemos essas histórias criámos havia pequenos bares que tinham sinalização portanto eram portas e nós tivemos a ideia de criar sinalização sinalética sinalética com esses bares que não tinham sinalética reais e depois criar outra fictícia que desse outra escala e ligasse as coisas ligasse o largo em reabilitação com a rua estreita e escura enfim foi uma criação de uma imagem urbana de uma de uma reconexão vá de partes da cidade a partir das necessidades das pessoas das histórias das pessoas das vontades das pessoas também nesse trabalho fizemos uma galeria 24 horas em que tínhamos artistas nas montras com obras e foi foi um trabalho muito pensado a partir dali não foi um trabalho pensado antes foi um trabalho pensado a partir da nossa permanência quero dizer portanto é um trabalho também que depois teve outras ramificações este método passou a existir dentro do trabalho que fazíamos e ouviram muito fazer ser as mãos estou-me a lembrar do projeto da Rua das Rebotas Cheis que é um teatro do Teatro Praga em que nós tivemos várias reuniões com os Praga fomos buscar coisas peças de cena deles que eles tinham num num lugar num armazém e conseguimos criar ali um espaço que é um teatro muito sui generis que é um teatro enfim estranho é localizado num palácio e nós retirámos uma série de materiais avulsos revelámos um palácio e depois montámos um teatro em cima que é para uma companhia muito particular que é o Teatro Praga e ainda adicionámos uma layer de apropriação vá que era a layer que fomos buscar às peças do teatro e à forma como nós víamos aquelas pessoas e à forma como o diálogo também decorreu e portanto e tivemos essa sensação desde o início que aquele espaço era deles e não era um espaço de arquitetura um espaço de arquitetura qualquer que abre e que depois demora um certo tempo para as pessoas apropriarem-se dele já estava lá e isso foi muito foi muito poderoso porque para mim particularmente que venho do teatro eu tive alguns anos a trabalhar com teatro e se o teatro não é isso não é que é criar essa capacidade de atuação imediata não de entrevir de atuar do espaço de se apropriar do espaço e portanto nós trabalhámos muito essa layer que é essa camada da apropriação que poucos arquitetos trabalham acho eu ainda alguns trabalham mas e essa capacidade de nos imiscuirmos com as pessoas que vão usar o espaço e fazê-lo delas não é o nosso projeto é um projeto no meio de qualquer coisa não é entre aquilo que as pessoas querem e aquilo que nós podemos dar e é um encontro é um projeto que é um encontro e não nos importante se há imagens muito interessantes do projeto ou não nos interessando se vamos tirar não sei fotografias para o portfólio ou se vão ver uma grande obra de arquitetura ou se vamos ser pronto enfim é um projeto que é quase invisível não é nós de certa forma quase invisível porque ele é camuflado naquilo que é necessário diria quase como se a cenografia estivesse dentro da ação teatral e fosse meramente um objeto dessa ação teatral e não uma matéria per si pronto é um pouco essa a ideia portanto foi arquitetura assim feita assim e dentro do Artéria vocês costumam avaliar os impactos sociais do projeto e se sim quais são esses critérios de avaliação nós costumamos sim e quando fizemos candidaturas claro porque há indicadores próprios das candidaturas o número de pessoas envolvidas a capacidade dessa ação perdurar no tempo por exemplo nós que fazemos espaço isso é muito óbvio porque claro que as nossas ações perduram no tempo elas estão lá são usadas algumas não mas sim esta ação de fazer uma obra com as pessoas é capacitante é uma coisa que revela depois muitos anos mais tarde uma outra capacidade das pessoas puderem estar num determinado território ou atuarem fizemos muitas casas fizemos casas comunitárias a dada altura aos teatros pronto então um centro para pessoas que da moraria que têm que são usuários de droga fizemos isso ampliamos isso pronto é ver isso a crescer não é porque isso é uma capacidade o espaço traz capacidade à ação à atuação de 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 um projeto ou de um coletivo ou mesmo de das pessoas que são os usuários estou-me a lembrar desse centro por exemplo que as pessoas têm condições de estar unidas de estarem juntas de terem acesso a cuidados de saúde e uma certa integração social portanto sim a arquitetura tem essa mais-valia do indicador ser obviamente e não sei com o impacto extremo não é é um impacto extremo fica lá e como que os projetos do Artéria são financiados então de muitas maneiras nós começámos um ateliê num momento de crise o ateliê começou em 2010 2008 foi a crise profunda em todo o mundo houve crise e nós não sabíamos não sabíamos muito bem o que é que o que é que viria aí mas sabíamos muito bem que teríamos que tínhamos muita vontade de fazer um ateliê de arquitetura e que a nossa cidade precisava muito de arquitetura portanto os primeiros projetos foram projetos de candidatura exatamente isso ou seja ideias que eram depois candidatadas a financiamento e nós começámos por um que nasceu exatamente no mesmo ano que nós foi o BipZip que deu asa muitos projetos com uma diversidade incrível por toda a cidade e que nutriu uma série de associações e coletivos que a cidade tem hoje em bairros específicos com materiais com trabalhar disciplinas específicas no contexto da cidade fazer apoio social coisas muito artístico do artístico ao apoio social situações emergentes ou situações de planeamento portanto digo situações de emergência não é fazer face a problemas muito concretos ou planear o futuro foi um programa muito importante e muito interessante e nós tivemos nele desde o primeiro momento portanto diria que nutriu o ateliê sim depois outro tipo de candidaturas maiores talvez com 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 mais pessoas candidaturas europeias em que participámos também e outro tipo de financiamentos privados também para projetos de outra maneira também tentámos a DG Artes fizemos coisas com a DG Artes que é a instituição que financia a parte cultural e artística e pronto e foi um histórico muito grande de participações não dá para nomear houve projetos até que foram com várias coisas sei lá Nordic Culture Fund fizemos um projeto com um fundo nórdico de cooperação nórdica para o Matrianal de Arquitetura portanto candidatámos-nos a uma bolsa que é de projetos que fazem os nórdicos três países nórdicos cooperar trouxemos cá os nórdicos para eles se encontrarem cá no Matrianal de Arquitetura de Lisboa portanto foram projetos muito muito diversos muito interessantes também e que e que cresceram toda uma série de experiências que nós cultivamos em todo o percurso que fizemos é um pouco isso e agora a gente gostaria de saber o que é para si uma cidade viva pois é uma cidade que tem pessoas em primeiro lugar habitantes qualquer habitante mas pessoas que que tenham cotidianos de na cidade não não que não sejam passagens não é para vir ver o espaço enfim que não sejam que o espaço seja usado com conta de peso e medida nesse nesse aspecto não é portanto Lisboa teve ultimamente um processo de turistificação muito grande não é que matou muitas vidas muita vida de bairro e sobretudo nas freguesias centrais da cidade isso foi muito visível isso matou a cidade portanto o posto da cidade viva agora acho que sim acho que é uma cidade onde as pessoas têm algumas qualidades dessa vida também qualidade de vida significa terem emprego terem saúde terem educação terem necessidades básicas supridas isso é muito importante e não é verdade ainda aqui embora estejamos numa capital global enfim e é triste que assim seja e este episódio deste surto de Covid revelou muita coisa ainda hoje saiu a notícia de uma série de pessoas que residem numa pensão com 50 quartos são 200 pessoas que estão amontoadas num espaço no centro da cidade portanto numa grande avenida e é duro que assim seja são pessoas que vêm ao brigo de ou tentam obter o estatuto de refugiados e são colocadas naquela situação neste caso houve uma infecção de Covid e portanto percebeu-se que as pessoas viviam naquela situação e custado paga para as pessoas viverem naquela situação acolhas assim portanto isto para mim é uma cidade que não tem qualidade basta existir uma ideia de que isto é possível para dizer não não queremos queremos que toda a gente tenha essa capacidade tanto de viver e de habitar a sociedade como de ser acolhida numa cidade para habitar de uma forma correta e respeitosa da sua individualidade da sua intimidade da sua enquanto cidadão até da sua vida pública não é? de poder ter uma casa de poder ter direito à habitação é um direito existencial básico é um direito é mesmo um direito e portanto enquanto não houver esse direito bem compreendido pela pela parte política enquanto não houver porque ele diz respeito ao construído por isso é que eu estou a abordá-lo com o maior para mim a cidade tem o direito à cidade o direito à cidade tem o direito à habitação dentro há muitos outros direitos como o direito ao seu espaço existencial e à sua intimidade estão todos parecem bonecas matrioscas metidos uns nos outros mas estou a abordar este porque este é o vivo neste momento nós estamos todos em casa estamos todos a perceber que casa é que temos que que direito à habitação temos e que conexão existe entre este direito e a nossa respectiva ordem mental não é? porque ele afeta-nos tendo-o ou não ele afeta-nos psicologicamente e disso eu estou a falar porque acho que a cidade é uma coexistência de pessoas essencialmente não é? é tão difícil que a política assim o veja não é? porque neste momento a cidade é instrumentalizada o espaço é instrumentalizado é especulado é olhado enquanto produto e portanto é muito difícil ver os dois pratos da balança espaço construído e espaço social de igual forma não é? e é disto que estamos a falar não é? uma cidade é tanto de sítio social como de sítio construído e portanto nessa cidade isso tem que ser real não pode ser uma mentira não pode ser vem o turismo isto é tudo muito bonito e é uma cidade global e fazemos obras de espaço público espetaculares mas depois as pessoas vivem mal isso é que não pode ser e portanto diria sim que falta ainda ainda falta e que este momento é capaz de ser um momento de transição em que isso emerge e por forma até poder ser resolvido dialogado ensaiado etc portanto é um momento muito paradigmático não é? a evasão do espaço público e a vinda para este espaço privado de existência noutra dimensão e essas relações que depois podem surgir a partir daí não é? com a nossa volta ou regresso ao espaço público e à cidade como ela é do espaço público não é? são algumas